O mês de fevereiro tem um marco importante a ser lembrado por nós, mulheres. No dia 24, é celebrada a conquista do voto feminino no Brasil. Já são 88 anos desta data, mas você já parou para pensar qual é a proporção de mulheres no poder? Hoje, o assunto é a representatividade feminina na política. O cenário político atual ainda está bem longe da equidade. O Brasil ocupa a posição número 142 num ranking de representatividade feminina na política com 193 nações. Os dados são do Mapa de Mulheres na Política de 2020, publicado em 2021 pela ONU e pela União Interparlamentar. Apesar de as mulheres representarem mais de 50% da população brasileira, o nosso Congresso não retrata essa realidade. Na Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam somente 15% das 513 cadeiras. E no Senado, apenas 12% das 81 vagas. Quando pensamos em mulheres trans, negras, indígenas e com deficiência, as desigualdades são ainda mais profundas. O Tribunal Superior Eleitoral também divulgou um dado importante. Nas últimas eleições municipais, em 2020, 16 municípios brasileiros não elegeram sequer uma mulher vereadora. Bom, em outubro temos eleições. Será que vamos avançar na representatividade feminina na política? Eu te convido a refletir. Um beijo e até a próxima.